Olá, associados! Está começando mais um programa Curitibana em Pauta. No programa de hoje você confere como foi a última aula de culinária com a chefe Dani Porto. Ela trouxe delícias de inverno. Você também vai ver como foi o Vem à Vontade, especial Dia das Mães, uma noite na Grécia. É agora, confira comigo! Vem à Vontade Hoje de terça-feira, 9 de maio, a chefe de cozinha, Dani Porto, preparou algumas delícias de inverno, como creme de pinhão, entreveiro de pinhão, polenta cremosa com ragu de linguiça colonial, entre outras. Veja que delícia de cardápio! A última aula de culinária foi com a chefe Dani Porto, do Pepe Rosso Gastronomia. Primeira vez deles no Clube Curitibano. No cardápio, as delícias da cozinha Comfort Food. Creme de pinhão, entreveiro de pinhão, polenta cremosa com ragu de linguiça blumenau, suflê de chocolate com calda de frutas vermelhas. Eu quis trazer mesmo um pouquinho da história, da minha história com a gastronomia, e trazer o amor mesmo das receitas de família. O entreveiro é uma comida típica da Serra Catarinense, onde minha família toda é de lá. Então, momentos que me trazem muitas memórias de infância, é quando eu estou preparando esse entreveiro e é que eu quero passar isso para eles. Durante a aula, Dani, que tem 14 anos na área e especialização na Itália, passam algumas dicas e técnicas de todos os pratos, para que os associados possam realmente tentar reproduzir em casa. E eu vou deixar reduzir esse vinho, porque o que eu quero que aconteça com esse vinho? Eu quero que o álcool que eu tenho aqui no vinho evapore, para você, quando for comer a sopina, ficar aquele sabor forte de álcool. O amor pela culinária veio através de seu pai, Thelmo Valtrich, o antigo sócio do restaurante Jatão, em Santa Felicidade. Para aqueles que querem começar na carreira, Dani tem uma dica. Amor, eu acredito que... Eu dou aula de gastronomia faz quatro anos, e uma coisa que eu falo dos meus alunos. Primeira coisa, você quer trabalhar com gastronomia, você quer cozinhar? 50% amor, 50% técnica. Você gostando do que você faz, a coisa acaba fluindo, vai ficar gostoso de qualquer maneira. E todo mundo pode ser cozinheiro, né? É uma coisa que eu acredito que todo mundo pode ser cozinheiro, mas tem que gostar para isso. Eu vim atraída justamente pelas receitas, que são apropriadíssimas agora para o inverno. Então a ideia é aproveitar o máximo possível das receitas para usufruir muito próximo. Ela tem uma didática excelente. Ela explica super bem, pelo menos essa primeira receita foi muito fácil. Ela deu várias dicas, explicou técnicas e alternativas. A receita com creme de leite, que é um pouco gorduroso, ela deu alternativas mais light. Então achei formidável. E o sabor, 100% aprovado. Fui ex-aluno dela, né? Então para mim é um prazer recebê-la aqui no Clube Curitiba. E como vocês viram, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Ela, ouvindo ela, percebe o gosto que ela tem, tanto ensiná-la como de mostrar a comida que está fazendo. E para mim é um prazer, além de aprender um pouquinho mais com ela, sentir essa gastronomia, né? Como fazer o certo, como fazer o correto, como usar os temperos, né? E o mais bonito disso é a arte, né? Você vai aprendendo. Que maravilha de cardápio, não é mesmo? Vale a pena tentar fazer em casa, para amigos, parentes, familiares.